Hoje o piquenete vai dar bronco. Eu trouxe bolacha seca e é isso. Eu trouxe mamão e banana. Eu trouxe copo, água, recinto, pibes e café. E hoje eu trouxe o suquinho e o papelão, mano, de caminhão. Vamos lá, dois carinhos atrás, hein? É, não me espera não, eu vou sozinho. Não, mulher, que tudo aí mora de mal, eu já ia me embora. Claro, eu fui pra cantina. Meu pai vai te agir. Meu pai vai te agir, não chegou de cupida. Eu quero, Chico, só pra caminhar, que é tudo pra caminhar. Ó, Julinha, o que deu pra trazer, olha. Foi só essa chamada também. Para! Ei, ei, tá, mas eu tô com quem foi pra campina e traz pra aqui, Juninha. Isso aqui. Ó, o que eu faço com isso daqui, ó. Não, René, faz isso não, bichinha. Não, já achei, já. Que mais pose. Meu Deus do céu. É porque eu ando de barriga e você, pô, me come. Bora, vai. Gente, nada, rapaz, nem confira a Julinha. Que tá, a escola pode já comer. Eu vou te fazer, a companhia, o mamãe, 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 o mamãe. Tá, rapaz? Ei, ei, ei. Vamos se confundar aqui hoje, eu vou pedir pra família, não. Ei, galera, falando de Julinha, que tá até ruda de rato, parece, olha. Tá bem, pô. Não é que tu fala, não, homem, mulher, tu tá falando, nossa, tu falando pequenininho. Merda, vamos embora. Eu vou comer aqui porque eu tô com fome, essas bolachas aqui, você nem tem veneno do rato. Muita, se eu nem rende bosta, ô rato, não vai comer também, ó, vai-me embora. Não, mãe, vamos embora.